Bom, eu vou tirar as medidas agora do batente E essa medida, ela tem que ter uma sangria Então eu vou fazer aqui, eu vou pegar em cima do batente aqui Bom, meu batente está dando 2,16 Eu vou colocar 2,20 Tá bom? E vou fazer a mesma coisa na largura dele Eu vou medir aqui, fazer o contorno do batente Está dando 24, eu vou colocar com 30 Ok? Então eu vou cortar para a gente começar a fazer a aplicação Bom pessoal, já cortei o material, os dois lados de cada batente e a parte de cima Eu vou começar a fazer a aplicação no batente e a parte de cima É porque, quando eu fizer esse acabamento aqui, esse corte E eu vou fazer essa parte da lateral A sobreposição vai ficar para cima Evitando de ficar um risco cortado na madeira Tá? Quando eu fizer esse casamento Ele vai evitar de a gente ver que tem uma sobreposição saliente aqui, ok? Tchau, tchau! E aí agora com o sofrador eu vou moldar essa parte aqui, tá bom, olha esse pedacinho aqui, bom, daqui eu vou fazer o corte agora, tá, então de ponta a ponta eu vou cortar um pouco na parte de baixo aqui ó, ó. Mesma coisa, quase do lado de cá. Agora eu vou dar um corte na parte de cima. Então pessoal, eu coloco a régua aqui pra fazer esse corte no batente devido as imperfeições da parede. Na hora que eles colocam um batente, passa massa fina ou faz alguma reforma, então fica umas crostas aqui. Então eu vou cortar na régua pra ficar rentinho. Então vamos iniciar com a parte lateral do batente, tá. Aqui galera, eu deixei um pouco a mais, tá, pra dar uma sobreposição do material, ok. Música 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 Ok? Bom pessoal, agora a parte mais crítica, tá? É esse patente aqui. Por causa das dobradiças, tá? Aí vocês tem a opção. Ou de arrancar a porta. Ou de fazer em duas partes. Aí eu começo de lá pra cá. Faço um recorte aqui. E depois eu venho e faço essa outra peça. Pra não mexer na porta, tá? Bom, cortei o material, dividi no meio. Vou começar a fazer essa parte do patente. E vou dando esses cortes aqui, ó. De alívio. E jogar o material pro outro lado. Lá eu faço a parte do acabamento. Depois eu aplico lá. E coloco a sobreposição em cima desse aqui. Ok? Bom, então pessoal. Fiz a aplicação aqui. Nessa parte, tá? Já fiz o corte de alívio aqui. O que eu fiz aqui, ó. Eu cortei. Tá? Porque essa parte e essa, ela vai passar por trás. Por causa da dobradiça. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu vou abrir a porta. Pra eu ter espaço. E jogar o material lá pra trás. Tá? Já passei o material, tá? Ó. E agora eu vou fazer essa parte aqui. E cortar a rente aqui. O outro vem. E eu dou um corte aqui. Ok? Bom, agora eu vou pegar aqui, tá vendo? Eu fiz. E vou cortar a rente aqui no batente, ó. Tá? Eu fiz isso daqui, ó. Porque o próximo agora que vem aqui, ó. A gente corta aqui dentro. Ok? Ok? Bom, pessoal. Agora aqui, ó. Vou fazer o acabamento também. Igual foi feito esse do meio. Nós vamos cortar refilando aqui nessa peça, tá? Exatamente pra outra cobrir. E não aparecer o branco, tá? Agora, como eu havia dito, é em relação a deixar a porta no local pra fazer a aplicação ou remover. Então tá. Deixando a porta no local, nós temos que fazer esse recorte aqui. Então fica um buraco aqui, porque é justamente o buraco da maçaneta. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu venho com um pedaço aqui, ó. E vou completar só o que tá faltando. Que foi exatamente o que eu peguei na parte de trás lá. Então, pessoal, agora eu vou fazer isso daqui nas três dobradiças, tá? Bom, pessoal, é isso. Finalizamos a nossa porta, tá? Revestimos ela com o nosso madeira MD1804. E com um custo-benefício bem mais em conta, tá? Conseguimos deixar a nossa porta nova novamente. Com os acabamentos perfeitos. Ok? Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho